Olá, aqui é o Victor Palanti e nesse vídeo vamos falar de afiliado árbitro, como vender mais, utilizar cópia, até estratégia de marketing digital e assim conseguir colocar mais grana no bolso sem mostear o rosto. Bora lá! Bom, o afiliado árbitro é o afiliado que não aparece, ele é aquela pessoa que fica ali só comprando tráfego, só distribuindo visitantes para as ofertas e assim ele ganha o dinheiro sem ter que prestar suporte, sem ter que mostrar o rosto, sendo um total anônimo. Essa é uma ótima estratégia para rentabilizar online, só que ela tem os seus prós e contras como qualquer estratégia. O lado bom de ser um afiliado árbitro é que você consegue ter muito mais escala, você consegue vender qualquer coisa de qualquer segmento e você não se prende a nada, você não prende a sua imagem a nada. Enquanto um afiliado autoridade, por exemplo, o cara ele vende curso de marketing digital, só que ele vai vender curso de emagrecimento, ele não vai conseguir, porque são áreas diferentes, ele é autoridade em marketing digital, não autoridade em emagrecimento, entendeu? Agora, se você é árbitro e como você não vai mostrar o seu rosto, você pode vender todos os produtos sem julgamento nenhum. O afiliar do árbitro, a gente fala que é o mercenário, é aquele que está indo onde está dando dinheiro. Puts, vender sex shop, está dando dinheiro, o cara vai lá e começa a se afiliar a sex shop e vender, porque para ele não importa. O trabalho dele é comprar tráfego, para jogar para as ofertas, gerar a conversão e ganhar comissão. Então, essa é a vantagem. O lado contra, o lado negativo, é que você não constrói um negócio sólido do ponto de vista de marca, porque você não tem uma marca exatamente. Você tem várias ofertas que você vende, mas quando uma oferta não está vendendo mais, você troca para a outra. Quando uma oferta aparece vendendo mais que a sua, você troca também. E você não constrói um negócio de fato, um equity. Você está ali sempre pingando. Então, eu conheço pessoas que ganham muito dinheiro. Ganha sempre, o cara se tornou um especialista realmente. Mas conheço pessoas que ganharam muito dinheiro, só que depois que algumas ofertas pararam de funcionar, elas não conseguiram engatar outras ofertas. Então, elas ficaram sem ganhar dinheiro e elas faliram. Então, elas ganharam muito dinheiro, mas depois faliram, porque elas não construíram algo sólido. Elas não conseguiram acertar consistentemente. E o afiliado árbitro, ele tem que acertar consistentemente. Porque toda hora ele vai ter novas ofertas, toda hora ele vai ter novos produtos. Ele não vai ficar sempre preso a um produto só, igual quando você está construindo um negócio, que você foca em uma coisa só. E a copy, então, o afiliado árbitro tem que focar em copies muito agressivas. Muito agressivas. Esse é um ponto. Se você quer ser um afiliado árbitro, você não pode ter muito dedo, muito cheio de toques. Não. Você tem que fazer copy ali realmente agressiva de venda, headline, clickbait, fazer promessa forte. Tem que chamar a atenção das pessoas. Tem que aumentar ao máximo o seu CTR, que é a taxa de cliques por visualização. Tem que baixar ao máximo o CPC, o custo por clique que você tem nas plataformas. Porque é um jogo focado totalmente em grana. Então, métricas são importantíssimas para o afiliado árbitro. E aí, na copy tem que ser extremamente atacante, extremamente direto ali. Quais são os pontos importantes de copy que tem que seguir no anúncio, principalmente focado em afiliado árbitro? Um, curiosidade. Anúncios que gerem curiosidade, porque quanto mais curiosidade, mais cliques. Quando mais cliques, mais barato sai o clique. Então, assim você consegue ter um CPC mais baixo, o que permite que você consiga escalar bastante sua campanha. Então, curiosidade. Clickbait. Sempre. Vai rodar tabula? Clickbait. Não tem jeito. Tem que focar nisso. Outro ponto. Se possível, é fazer uma promessa. Então, como conquistar isso em X dias? Como eliminar isso em X semanas? Como conquistar isso em apenas três passos? Entendeu? Então, promessas. Para a pessoa saber o que ela vai estar recebendo, o que ela vai estar acessando quando ela clica. Então, curiosidade com a promessa forte vai fazer com que o anúncio performe muito bem. Outro ponto também é entender como funciona a questão da jornada do cliente. Se possível, quando você usa, por exemplo, um tracker e tal, você pode até colocar pixel. Então, você consegue rodar remarketing para essa galera. Então, é rodar remarketing em diversos estágios, fazer remarketing de maior pressão, falar hoje é o último dia, compre agora, vai esgotar, trabalhar a escassez. Então, é construir não só anúncios que joguem para a página lá e acabou, mas tentar entender o negócio como um todo. Eu jogo o anúncio para lá. Beleza, eu posso rodar remarketing depois? Posso. Eu tenho algum produto que é parecido com o que eu estou rodando? Então, eu posso rodar remarketing do outro produto também. Que às vezes a pessoa não gostou dessa marca de Whey, mas ela pode gostar da outra marca de Whey Protein. E se eu for afiliado das duas, tanto faz qual que ela vai comprar. Entendeu? Então, o afiliado árbitro você tem essa liberdade. Então, com o afiliado árbitro você tem essa liberdade. Em relação também à escrita, onde eu vou aplicar copy sendo afiliado árbitro? Basicamente é nos anúncios. Então, no Facebook Ads, no Tabula, no Outbrain, no Google Ads. Todo lugar que você escolher divulgar. Então, é no post que você vai fazer. É lá que você vai utilizar basicamente sua copy. Ok? Mas também, claro, se você for trabalhar outras estratégias, por exemplo, e-mail. E-mail marketing também pode funcionar. No caso, se você atuar às vezes como uma... Atuar como uma marca, não a pessoa física. Entendeu? Não com o seu rosto, mas com a marca que divulga várias ofertas. Então, é a possibilidade. Então, imagina, você é uma marca, sei lá, de suplementos. Só que você não tem sua loja. Você só vende suplementos dos outros. Você é afiliado dos outros. Então, meu filho, só que e-mail. E-mail assim, ó, baixou o preço do Ape Oten da Integral Médica. Clique aqui, seu link de afiliado. A Max Titanium faz uma super oferta nesse fim de semana. Clique aqui para comprar o Ape Oten com desconto. Você coloca seu link de afiliado. Então, por e-mail marketing, você também consegue fazer esse trabalho de distribuir tráfego sem precisar mostrar o seu rosto, sem precisar criar autoridade. Só você justamente trabalhando mesmo esse lance de aproveitar o hype, aproveitar boas oportunidades, bons descontos. E assim você garante mais conversão, tá bom? Afiliado do árbitro é bem legal. Só precisa desenvolver muito bem a habilidade de Media Buying. Media Buying é o quê? É compra de mídia. É a habilidade de você justamente comprar Facebook, comprar Google, comprar Tabula. O Media Buyer bom é aquele que não depende de uma só plataforma, mas ele usa qualquer plataforma com maestria, porque a função dele, o trabalho dele é gerar tráfego. É gerir, fazer essa gestão desse tráfego. Então, se o cara é bom nisso, ele pode vender qualquer coisa, porque ele vai saber os melhores lugares, vai saber os melhores anúncios, vai saber os melhores posicionamentos de anúncio, orçamento. Então, é importante estudar muito o tráfego para conseguir ser muito bom como afiliado árbitro. Qualquer dúvida é só falar à tua disposição. Um forte abraço e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Até logo. Tchau, tchau.